A carne negra, a carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para os presídios e para debaixo de plástico, que vai de graça para o subemprego, para os hospitais psiquiátricos, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Muito bem, que voz é essa meu Deus do céu, começando em grande estilo né, vocês estão vendo, muito bom dia a todos, vamos chegando que o Tudo de Bom está apenas começando, 11h20 em ponto, estou aqui esperando você, vocês já viram né, essa deusa linda, esse vozeirão, a Naná Martins, hoje o repertório é por conta dela viu minha gente, estava com saudade de você, demorou para voltar, demorou, estava ontem um evento super bacana, Vim correndo para cá, acordei e falei, vamos embora, falou mil três horinhas, mas está aqui, é 20 de novembro né, tem que ser, pois é, tem que estar aqui representando, você como nunca né, empoderada, conversa daqui a pouquinho tá? Gente olha só, no dia da consciência negra né, vamos conhecer o trabalho do Instituto Feminista Jaré de Viana, né, eles que estão com uma super coleção de roupas, que é ligada a moda afro indígena né, no estilo afropunk também, Eu estou louca para conhecer, eu já estou vendo algumas coisas daqui, coisas lindas, é cultura pura, quem vem conversar com a gente, é a Ana e o Bela Amino, né, que fazem parte da ONG, e vão aqui conversar com a gente, nesse dia tão importante, e estavam ontem também com você lá, não foi não, evento lá em União dos Palmares, bem vindos também, tudo bom? Obrigada, tudo bom? Obrigada, obrigada. Obrigada. Vamos então falar de moda, de estilo, de cultura? Vamos lá. Nesse dia tão importante né Ana, você que está à frente dessa ONG, o que falar? Nesse dia 20 de novembro hein? Eu acredito que o 20 de novembro é apenas um marco, e é um marco muito importante para a população negra, para a cultura laguna, na realidade para a cultura negra mundial. E pensar que hoje nós, não é apenas um dia comemorativo, mas sim um dia de resistência, né, nós quadrunamos no dia 20 todos os processos de conquistas, mas também de denúncia, né, do racismo e de todas as expressões do racismo, do racismo institucional, que eu acredito que é um dos mais feroz e um dos que mais mata. Quando nós começamos, lá em 2016, construímos o núcleo de produção Moda Afroim, em 2017 nós fizemos o primeiro desfile. Ah, vai ter desfile hoje, não é? Vai ter sim. Vai ter sim. Então, esse processo do desfile surge justamente como resultado do projeto que a gente chama Fala Preta, a hashtag Tire a Venda do Racismo. Ah, segura aí, a gente vai lá daqui a pouquinho. Segura aí, segura aí, vai me falar daqui a pouquinho. Um projeto super legal e me conta, que looks maravilhosos são esses? É sim, ele tem inspiração no que há de mais contemporâneo hoje na moda africana, que é o Afropunk e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui hoje. Muito bem, daqui a pouquinho tem desfile, viu gente? Música rola solta com a Naná Martins, né, daqui a pouco vamos bater papo também. Lindíssima, super talentosa aqui no estado. Gente, e tem mais também, tem mais convidadas. Agora eu pergunto a você antes de tudo, até onde uma pessoa pode ir pra ter uma aparência mais jovem, né, mais bonita? É válido se cuidar sim, tem que se cuidar, tem que se amar, mas gente, tem que ter muito cuidado com a segurança. Hoje eu recebo a Elvira Câncio, que é dermatologista, pra conversar com a gente sobre esse tema, sobre beleza e o preço que se paga quando não se tem um cuidado devido. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Anique, tudo bem? Sempre bom falar com você. Prazer, meu. É bem isso, né? É bem isso, a gente vem pra chamar atenção pra os cuidados, que o nosso bem maior é a saúde, então a gente pode sim ficar mais bonita, mas com saúde também. Tudo no limite, né gente? Tudo na vida tem limite. E como é que você, como profissional, tem assim, visto as pessoas, homens e mulheres? Quem é aí que tá na frente quando a questão é vaidade? Os homens ou as mulheres? As mulheres continuam na frente, mas a procura pelos homens tem aumentado a cada dia. Os números de pacientes em busca de procedimentos estéticos masculinos tem aumentado todos os dias, Monique. Os metrossexuais. Exatamente. É onde, gente, a gente tem que procurar, né, um bom profissional, né? Aí eu já pergunto, muitos pacientes chegam lá, querem fazer mil e uma coisas, né? Hoje a gente tá vendo aí um mercado que tá bem acessível pras pessoas, né? Às vezes acessível demais, as pessoas acabam confundindo, mas quando as pessoas chegam até seu consultório, eu viro, eu quero fazer, doutora, eu quero fazer tal procedimento. Aí você faz, não, pera, vamos fazer uma análise. Como é no dia a dia, na realidade? Normalmente os pacientes chegam já pedindo o procedimento, porque já tá tudo tão divulgado, tão nas mídias que eles já chegam dizendo, eu quero fazer botox, toxina botulínica, quero fazer preenchimento e eu quero preencher o bigode chinês, mas às vezes a gente tem que mostrar que a gente tem que ter uma visão mais ampla da situação. Pergunta o que é que incomoda o paciente e a gente mostra que às vezes corrigindo em outro local vai amenizar aquele defeito que tanto o incomoda. Eles aceitam? Muitas vezes, a maioria das vezes sim, o nosso olhar mais profissional e mais treinado, a gente consegue valorizar aspectos e características das pessoas sem mudar e deixando sempre natural. E outra, né gente, a gente vê atrizes, cantoras, com bocão, com roxo harmonizado, enfim, mas tem às vezes o barato que sai caro, aí você vai procurar saber quanto é, não é verdade, doutora? E depois, gente, vem aí promessas milagrosas para você ficar toda linda, toda diferente, às vezes altera alguma coisa no seu rosto ou problemas piores, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Tem casos seríssimos, não é doutora? Tem casos seríssimos, a gente tem visto na mídia ultimamente, casos inclusive de óbito de pacientes por terem realizado procedimentos estéticos em ambientes inadequados e por profissionais também incapacitados. Então tem que procurar, saber se o profissional realmente é capacitado, como fazer isso? Com certeza, é uma orientação que eu sempre falo para os pacientes, se tem dúvida em relação à formação daquele profissional, procura no site do CRM, que tem a lista de todos os médicos e as especialidades e nas sociedades, ou seja, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia, contém a lista de todos os profissionais que são credenciados. Quais os mais procurados? Vamos levantar, porque tem verdade ao mito hoje, né? Tem verdade ao mito? Vamos brincar, viu gente, hoje, que era a opinião de vocês. Vamos lá. Me diz, quais os procedimentos mais procurados, doutora, hoje em dia? Eu diria que continua sendo toxina botulínica e o preenchimento. A toxina que é? Que é o botox, que todo mundo conhece. É o famoso botox, gente, aquela coisa aqui, né? Que você pode também fazer o botox fazendo um rabo de cavalo super preso, né? Não, não, não. E fica assim, bem. Brincadeiras à parte, olha só. Chegou a hora da gente falar sobre verdade ou mito. Certo, doutora Elvira? Vai tirar nossas dúvidas. Vamos para a primeira? Aí eu vou perguntar para vocês, tá? Se é verdade ou mito ou a opinião, beleza? Vamos lá. Primeira. Verdade ou mito? Toda pessoa pode fazer uma cirurgia plástica. Posso responder? Peraí. Toda pessoa pode fazer uma cirurgia... Eu acho que é um mito. E aí, gente? Vocês acreditam que toda pessoa pode fazer uma cirurgia plástica ou vai ter restrições? Mito? Eu vou no mito também. Mito. É mito. É mito? É mito. Porque nem todo mundo pode fazer uma cirurgia plástica. Existem indicações específicas para cirurgias, para fazer abdômen, para fazer lipoaspiração. Então, o paciente tem que passar pelo profissional indicado e capacitado. E procedimento estético? Também tem pessoas que são limitadas, que não podem fazer? Também. Existem algumas doenças que contraindicam, inclusive. Doenças autoimunes, a gente evita. Se tiver em atividade, a gente não pode fazer esse tipo de procedimento. Acertamos? Acertamos, viu? Próximo. Gente, falando agora do corpo, né? Porque às vezes você quer moldar roxo, moldar corpo, moldar tudo, né? A lipoaspiração acaba com a celulite. Ô, celulite tão falada, minha gente. Vamos até aceitar. Deixa eu falar. Deixa eu defender a celulite agora. Vamos aceitar mais nosso corpo, não é? Eu vi um postagem esses dias, doutora, falando sobre o corpo da Preta Gil, o corpo da Bruna Marquezine, o corpo da Graciane Barbosa, que tinha outra pessoa, outra mulher, não estou lembrando aqui. Aí falaram que a Bruna Marquezine estava magra demais, que a Preta Gil estava fora do peso, que a Graciane estava muito masculinizada com aquele corpo. Gente, somos mulheres e a gente vê muita mulher, não é, Ana? Falando mal de outras mulheres. Isso tem que acabar. Pelo amor de Deus, não é verdade? Com certeza. E nós somos brasileiras, né? Sim. Temos tantos tipos, então a gente não deve estereotipar e nem imaginar um físico almejado por todas, né? Então cada um tem sua particularidade. Assim também é no osso. Mas vamos aqui, responder. Verdade ou mito? Acaba. Eu acho que é verdade. Vou errar. Ai, já senti. É mito? Mito. Lito não acaba. Eu acho que é mito. Não acaba. É mito. Não, acaba. Só eu errei. Nossa, meu Deus. Quer dizer, não acaba. A celulite continua, viu gente? E vai fazer lipo? Saiba que a celulite vai continuar no seu pãozinho. Aceita. É bom se acostumar, né? É bom se acostumar, porque por mais que você é mais, nós somos mulheres, não é? Mesmo que eu vá para a academia, faça procedimento, você não vai ter uma coisinha ali. É muito mulher, né? É. A lipoaspiração, a intenção é diminuir a concentração de gordura naquele determinado local. E ela, infelizmente, não acaba com a celulite. Mas existem outros procedimentos que podem ajudar. Boa. Então, pode amenizar, porque a gente quer ficar bonito e pode também. A gente pode tudo, né doutora? Podemos tudo, dentro do limite, dentro do bom senso. O recado final, aceite-se como é, ou se estiver te incomodando, algo mais leve, mais sutil. Procure um profissional adequado e capacitado, que ele vai te orientar e vai valorizar o que você tem de melhor. Muito bem, muito bem. Olha só, deixa eu dar um recadinho aqui, doutora. É o seguinte, gente, Natal está chegando, né? É a época que a gente ama demais, família reunida. E a Estela Nascimento foi conhecer o projeto de cartas dos Correios. É muito bonito esse projeto, certo? A gente pode ajudar quem precisa. São crianças que fazem pedidos na cartinha. Vamos ver junto? Solta aí. Oi, Monique, eu estou aqui no Maceió Shopping, em frente ao escritório do Papai Noel. Olha só o motivo da minha visita. Adote uma cartinha e faça uma criança feliz. É o projeto dos Correios, Papai Noel dos Correios. Muitas cartinhas já estão aqui, com pedidos de presentes. Olha só, vou mostrar uma aqui para vocês. Olha só, a Evelane, de 10 anos, está pedindo um kit escolar da Barbie completa. Ela está dizendo aqui, quero tanto. Vamos ver se alguém vai ajudar. E tem uma turma de amigos que está por aqui. Oi, Tudo Joia? Conta para mim, quantas cartinhas que vocês estão adotando? A gente está adotando, acho que três. Ele está com um monte ali, eu não sei quantos ele vai levar. Mas é a primeira vez que a gente está fazendo isso. E qual é a criança que você vai entregar o presentinho? É o Josep Antônio Ferreira. É daqui de Maceió mesmo, do Minidito Bentes dois, né? Isso. O que ele está pedindo na carta? Está pedindo um ioiô. Está pedindo um ioiô. E você, o que você vai dar para a criança? Você está com três cartinhas, você está escolhendo ou vai ajudar as três? Decidindo ainda. O que eles estão pedindo aí nas cartas? Tinta escola, bolsa, uma panelinha para brincar. O que você acha desse projeto dos Correios? Muito solidário, interessante, né? Clima de Natal, realmente. E os ajudantes do Papai Noel, ó, estão aqui, os quatro no computador, que vão, eles vão selecionando essas cartinhas, vão fazendo o cadastro das pessoas que querem ajudar, pegam o nome, o telefone delas. E olha só, já tem presente chegando por aqui, viu? As pessoas passam pelo Maceió Shopping, pegam a cartinha, já compram os presentes e deixam aqui. Há 29 anos que os Correios participam dessa campanha tão solidária. Isso mesmo, há 29 anos os Correios abraçaram essa campanha e em todo o país nós entregamos os sonhos que essas crianças põem no papel. Não é só de Maceió, não, é do Estado inteiro. Então, quem estiver passando aqui pelo Maceió Shopping, é só chegar, pegar uma cartinha, fazer o cadastro e trazer o presentinho para fazer o Natal de uma criança mais feliz. É um trabalho de formiguinha, né? Não custa nada para ninguém. Monique, é com você. Gente, que projeto lindo! Vamos ajudar, né? Vocês viram como é que faz, né? Será o Nascimento? Muito obrigada, viu? Pelas informações. Olha o intervalo bem rapidinho. Já, já tem desfile aqui no Tudo de Bom, viu? Vamos conhecer a moda afro-indígena do Instituto Feminista Jarás de Viana. Vamos para o intervalo, mas vamos com música, gente. Vamos curtindo o som dessa deusa linda. Vai, Naná! Foi nas águas de Oxum, na doçura de Mojá, na força que tem essa manho e ar.